Livro da Vida, Autor Gido Krishnamurti, Reflexão 25 de Outubro Vazio Total Para que possa ocorrer a mutação total da consciência, vocês devem abandonar a análise e a busca e deixar de estar sob qualquer influência que seja. O que é imensamente difícil. A mente, ao ver o que é falso, colocou completamente de lado o falso sem saber o que é verdadeiro. Se vocês já souberem o que é verdadeiro, então estão apenas a trocar aquilo que consideram falso por aquilo que vocês imaginam que é verdadeiro. Não há qualquer renúncia quando vocês já sabem o que vão receber em troca. Só há renúncia quando vocês abandonam algo sem saberem o que vai acontecer. Esse estado de negação é absolutamente necessário. Por favor, sigam isto com toda a sua atenção, porque se chegaram até aqui, poderão ver que nesse estado de negação descobrirão o que é verdadeiro. Porque a negação é o esvaziar da consciência do conhecido. Afinal, a consciência baseia-se no conhecimento, na experiência, no dar nome, na herança da raça, na memória, em tudo aquilo que experimentamos. As experiências são sempre do passado, agindo no presente, sendo modificadas pelo presente e perpetuando-se no futuro. Tudo isso é consciência, o grande armazém dos séculos, dos milênios. A sua utilidade resume-se aos aspectos mecânicos da vida. Seria absurdo negar todo o conhecimento científico adquirido através do longo passado. Mas, para se provocar uma mutação na consciência, uma revolução em toda esta estrutura, tende a haver um vazio total. E esse vazio só é possível quando se dá a descoberta, a visão efetiva, intuitiva do que é falso. Então verão, se chegarem a esse ponto, que o próprio vazio dá origem a uma completa revolução na consciência. Obrigado. Obrigado.